Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje nós estamos no terceiro e último vídeo da nossa minissérie O Adorador Fingido, o Adorador Fake. Gente, está muito top, se você não assistiu aos outros dois vídeos, está aqui no card, assista e seja edificado em nome de Jesus. E queridos, antes de começarmos, rapidinho, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho, é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like, porque aí torna o vídeo relevante e o YouTube indica para outras pessoas, tá bom? Vamos lá? Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 12. Ouça com bastante atenção isso daqui. Gente, só recapitulando, no vídeo anterior eu disse, Eu encerrei o vídeo dizendo a vocês que quando Caim matou o seu irmão e derramou o sangue de um justo sobre a terra, Deus disse que a terra que Caim cultivava não daria mais a sua força. A terra em que Caim cultivava seria amaldiçoada. Isso porque terra não foi feita para receber sangue, terra foi feita para receber semente. Quando Caim derramou sangue, ao invés de semente, a terra se fechou para ele. É por isso que o caluniador, o fofoqueiro, aquele que vive para derrubar o irmão, não prospera. Porque a terra não respeita aqueles que vivem para destruir o próprio irmão. É por isso que em Salmos de número 1 diz, Bem-aventurado homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na rota dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? É aquele que vive para fazer vergonha com o nome alheio. Aquele que vive para machucar, matar, destruir o outro. E não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. O resultado? E será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa e tudo quanto fizer, prosperará. Caim fracassou no altar. Fracassando no altar, ele fracassou também no campo. Mas o que fez Caim matar o seu irmão? Caim matou o seu irmão por inveja. Isso é claro. E uma psicóloga disse em um artigo que eu li que a inveja não é doença. A inveja é desvio de caráter. A inveja nada mais é do que a irmã gêmea da falsidade. E é interessante o invejoso porque ele prefere cair do que ver o outro de pé. O invejoso prefere ser o derrotado do que o outro ser vitorioso. E sabe qual é o maior problema do invejoso? É porque o invejoso não quer um carro igual o seu. O invejoso quer o seu carro. O invejoso não quer uma casa igual a sua. Ele quer a sua casa. O invejoso não quer uma mulher igual a sua. O invejoso quer a sua mulher. Se atente a isso. Caim não estava arrependido. Caim estava com medo. E mesmo que Caim estivesse arrependido, coisa que eu não acredito, Caim se arrependeu pela consequência, não pelo motivo. Caim se lamentou pelo castigo que recebeu, não por ter assassinado seu irmão. Nós precisamos de cristãos que se arrependam pelo motivo e não apenas se lamentem pelas consequências. Aprenda uma coisa. Você não pode evitar o pecado com medo da consequência. Você tem que evitar o pecado porque ele fere o coração de Deus. Caim não se arrependeu. Assim eu acredito. Isso prova que Caim foi o primeiro religioso da terra. Isso aqui é muito forte. Caim foi o primeiro religioso da terra. E o que é um religioso? O religioso é aquele que se veste de boas obras. Mas tem a sua mente vacinada contra o arrependimento. O religioso não se arrepende. Porque ele se acha perfeito. Já viu gente assim? Tem crente tão perfeito que nenhuma igreja é perfeita para ele. Só que eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. E ainda bem que não fui eu que falei. Eu só vou reproduzir o que Cristo disse. Olha o que Cristo disse. Jesus disse que a prostituta está mais próxima do reino dos céus do que um religioso. Porque Cristo está mais próximo da prostituta que sabe que é pecadora do que do religioso que acha que é santo. Na verdade, Deus prefere a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um falso santo. Caim se lamenta pelo castigo. E aqui gente, está algo muito poderoso que eu preciso passar para vocês. E eu preciso que você dobre a sua atenção. Caim matou Abel. Só que Deus não mata Caim. Quem disse? Caim morreu nesse dia. E eu vou provar para vocês. Capítulo 4, versículo de número 14. Ele disse a primeira frase. E de sua face eu estarei escondido. Agora o versículo 16. E Caim saiu da presença do Senhor. Essa é a pior morte que uma pessoa pode receber. Que se chama morte espiritual. Longe da presença de Deus, você não vive. Você existe. Ó, sabe qual foi a maior punição de Deus para o diabo? O diabo se rebelou contra Deus. E sabe qual foi a maior punição de Deus para ele? Foi não ter matado o diabo. Porque se Deus simplesmente eliminasse, matasse o diabo, ele desapareceria. Evaporava. Só que Deus permitiu que o diabo continuasse existindo. Mas ele não tem vida. Porque vida você só tem com o pai. É por isso que quando o filho pródigo se arrependeu e foi em direção ao pai, quando o pai o viu, correu em sua direção, o abraçou e disse, O meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e hoje foi achado. Sem Deus você só existe. Só em Cristo nós temos vida. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos em nossos pecados. E sabe o que Cristo disse para a igreja de Laodiceia? Ela disse, a igreja disse, Estou rico e de nada tenho falta. Sabe o que Deus disse? Vocês são miseráveis, Pobres, Cego e nu. Gente, Só a presença de Deus pode saciar o nosso ser. Só a presença de Deus pode alimentar a nossa alma. Quem perde dinheiro, perde pouco. Quem perde amigo, perde muito. Quem perde família, perde muito mais. Mas quem perde a presença de Deus, perde tudo. O diabo que saiu da presença de Deus só existe. E o diabo é a prova de que alguém sem Deus só carrega morte. Cristo disse, o ladrão, se referindo ao diabo, Vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo mata porque ele carrega morte. Mas Cristo disse, Eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Vida você só tem em Deus. E quando você recebe vida de Deus, Você carrega a vida dentro de você. Cristo disse, Quem crê em mim, Como diz as escrituras, Do seu interior, Fluirão rios de águas vivas. Ei, recebe vida. Não, não. Você, o mundo quer colocar para você Que a alegria você tem num bar. Você tem na maconha. Você tem na droga. O mundo quer colocar para você Que a alegria você tem numa balada. Não, isso não é vida. Isso é existência. Vida você só tem sentindo a presença de Deus. E é por isso que eu oro por você. E eu espero que você não perca essa presença Por nada nesse mundo. Senhor Deus, Abençoa todos aqueles que De alguma forma ouviram essa mensagem. Que ouviram as outras duas mensagens. Que foram edificadas através desse texto. E que nós possamos ser adorador de verdade. Que nós possamos viver por sua presença. E querer, desejar ter a sua presença em nossa vida. Nos dá alegria, Senhor, de ter o Senhor conosco. E eu oro por todos os jovens que estão me ouvindo, Que estão assistindo, recebendo essa palavra. Visita eles agora. E que eles possam receber a sua presença. Que é o maior bem para a vida de um ser humano. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que esse vídeo possa ter edificado vocês de forma extraordinária. E até o próximo vídeo. E que Deus abençoe vocês. Amém.